Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Sou Vânia Freitas. Sejam todos bem-vindos ao canal Amor de Cheiros. Gente, vou começar já mandando beijinho nesse vídeo, tá bom? Isso, vou começar já mandando beijinho. Olha, tire um print desse rascunho, esse aqui é só um rascunho, tá bom? Que eu fiz, procure seu nominho, tá bom? Pois é, eu sei que é injusto, né? Tá colocando o nome de inscrito assim, mas depois vou passar limpo, tá bom, gente? Depois vou passar limpo isso aqui. Mas, alguns inscritos me pediram pra mandar beijinho e eu fui procurar aqueles inscritos mais antigos, que mais comentam aqui. Porque o YouTube me falou, olha, o YouTube fofoqueirinho me disse, vocês, que meus inscritos são fiéis, que meus inscritos, 70% das pessoas que me assistem são meus inscritos. Ai, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Ai, senhor, que povo fiel, tá bom? Então, vou começar. Gente, olha, eu vou mandar beijinho assim, aos poucos, tá bom? Rafael, Fabi Silva. O primeiro beijinho vai pra vocês, cheiroso. Débora do Grupo Divas, Daiane Costa, Estela Malsato, Quinha Chirota, minha amiga, que também é YouTube, Vânia Dias, a Jandira de Moura, Wanderly Dias de Moura, Ricardo Zó, que também tem canal, vão lá no canal dele, a Vânia Marques, a Fabiana Pires, Nayane Inês, que sempre comenta, Raquel Mota, minha amiga, Mili Aichi, Lilian Silvia, Maria Ferreira, que também tem canal, a Leinha de Jesus, a Luciana Kraus, a... o casal Anderson e Bia, a minha amiga Miria Santos, Margarete Conte, que também tem canal, e a Dianinha Lopes. Gente, Sandrinha Macedo também, não esquecendo, Maria Bethânia. Então, pois é. Gente, vamos começar. Olha, usei o Crisca Jeans, esse perfuminho aqui. Esse perfume, ele é bem de conforto agora, ele vai... ele é ideal pra essa temperatura. É um cheirinho de conforto, é um cheirinho de jeans novo mesmo. Não todos, né? Mas tem alguns jeans que tem esse cheirinho sim. Ele tem uma saída de limão e o fundinho bem amiscarado mesmo, tá bom? Aquele cheirinho de roupa passada. Primeiro foi esse. Aí também usei de hidratante esse aqui, ó, framboesa negra com himbisco. Gente, olha a loucura. Pois é, não sei qual que eu tava usando. Eu acredito que foi esse aqui, olha. Vaininha na comprança dela, na loucura. Gente, tenha muito cuidado aí com essa Black Friday, tá bom? Tenham cuidado, faça suas comprinhas conscientes. Acabei com esse aqui, ó. Esse aqui parece com aquele desejo por coco e baunilha. Então, eu usei os dois, olha. Desejo por coco e baunilha. Isso aqui hidrata direitinho. Desculpe, viu, minha gente? Tá um pouquinho bagunçado. Mas é porque, como já escureceu aqui, não deu pra mim gravar lá no cantinho que eu sempre gravo pra vocês, tá bom? E agorinha estava aqui. Temos lasanha, picanha, alcatra, carne de osso, carne de primeira. Ô, carne de osso. Temos carne de primeira, temos picanha. O carro da propaganda, pra variar, como se a gente estivesse comendo. Como se nós estivéssemos podendo comer carne, minha gente. Imagina aí, a carne tá lá em cima. Pois é. Eu gosto muito de frango, carne branca. Gente, usei também o meu ilia tradicional. Não, una tradicional. Esse aqui é bem antiguinho, tá bom? Olha a cor. Chega escureceu, da minha versão antiga. Esse aqui é um perfume maravilhoso. Vai muito na vibe do amor-amor. Se você conhece, tá bom? Vai bem na vibe. Frutadinho, bem de conforto, tá bom? Uma saída frutadinha. E floral, bem de conforto. Minha gente, se eu estiver falando um pouquinho diferente, é o seguinte. Porque eu coloquei um aparelho na parte de baixo. Minha gente, a minha boca tá toda cortada. Só Jesus na minha vida. Minha gente, agora eu emagreço. Olha, se eu não emagrecer, eu fico doida. Ai, meu Deus. Como tá doendo, minha gente. Olha, eu usei uma lili. Perfumão, perfumaço. Um floral verde maravilhoso. Parece que ele vai sair de linha. Esse borrifador me estressa, viu? Gente, eu usei isso aqui, ó, no meu cabelo. Isso aqui cheira tanto. Eu, deixa eu ver se ele desce aqui. Eu andei desaprovando isso aqui. Não que seja ruim, não, tá? Esse shampoo aqui de chocolate, ele deixa o cabelo muito cheiroso. Olha o meu vizinho quebrando a casa. Muito cheiroso, tá bom? É que a cor dele é bem amarronzada mesmo, tá? Ah, e o Crisca Jeans, eu usei com isso aqui, ó, o Revelar. Eu acho tão parecido eles dois, o cheirinho assim, na mesma vibe. Sendo que o Revelar, ele tem um lado empoadinho, mas também tem um fundo abaunilhado. Gente, usei esse perfumão de mulher rica, poderosa, milhares na conta. Esse perfume aqui, você passando, ninguém diz que você tá com perfundável ou não. Diz não, minha gente. Isso aqui se passa muito bem pelo importado. Se passa, sim. Ele é um perfume que tem um toquezinho assim, amadeirado, bem, bem equilibrado. A baunilha tem um toquezinho também de íris maravilhoso, tá? Gente, olha, marquete, acabou, sabonete maravilhoso. E agora, vamos para o perfume de velha fofoqueira. Velha fofoqueira. Toda rua tem, minha gente, aquela velha fofoqueira que dá conta da vida de A, de B e, inclusive, da filha de Marinha, tá bom? Isso aqui. O toque de amor, a ovânia. Você é fofoqueira? Não, minha gente, eu sou fofoqueira, não. Eu gosto de me atualizar. Sério, gente, sério. Isso aqui é antiguinho, tá bom? Eu tô falando assim, velha fofoqueira, não no termo de... Não tô querendo diminuir, não no sentido assim, não, tá bom? É que toda... Sério, isso aqui é antigão, minha gente. Inclusive, a Aninha usou muito e eu amo esse perfume, tá bom? Dessa linha vintage e assim, o que eu mais gosto é esse aqui. Toque de amor e também o Lavanda Light. Maravilhoso, é um perfume com bastante aldeídico, é um perfume aldeídico, é um perfume maravilhoso, é um perfume que fixa, exala, cheirinho de banho tomado. Isso aqui fixa e gruda no osso. Olha, mas eu tô achando que eu ainda tenho outro, isso aqui não é o que eu tô usando, não. Gente, argã, monói argã, esse hidratante aqui também é maravilhoso. Ele é um cheirinho de banho tomado, ele tem um cheirinho fresco. Maravilhoso, isso aqui eu usei mais no banho, tá bom? Usei o meu lindo, essencial, exclusivo, amadeirado. Usei isso aqui, ó, que já tá acabando, essa água micelar aqui é maravilhosa. Usei também esse aqui, hein, tenho que colocar pra uso, minha gente, que eu tô vendo a hora o bichinho vencer. É o ameixa e avelã, maravilhoso, isso aqui é tão grosso, minha gente. Olha, um pouquinho já, um pouquinho só, olha, tá vendo a consistência dele? Pois é, maravilhoso. Um cheirinho bem de ameixa mesmo, assim, cremosinha, cremosinha. Nível firmador, que 10, esse aqui eu usei com qual? Ai, eu usei com o meu lindo tabu, gente, acabei. Olha só, você acabar com um frasco de tabu, minha gente, não é brincadeira, não. Esse perfume é odiado, ame, odeio, quem ama, ama. Um perfume bem de pegada, bem atalcada mesmo. Hum, minha gente, minha boca tá cortada. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo nem falar direito. O ferrinho tá cortando minha boca, é sério. Vocês relevem aí, tá bom? Pois é, eu usei essa duplinha. Usei esse injustiçadozinho aqui, ó, esse maravilhoso aqui, o Koffi, o Oma Fusil, maravilhoso. Ele tem um toquezinho de uma saída bem de, é, frutinhas vermelhas, ele me lembra muito, me remete assim a iogurte, tá? Florata, eu usei, também usei. Esse aqui fixa, viu? E exala. É um perfume bem miscarado, um floral miscarado. Usei também esse aqui, ó. Amora vermelha, jabuticaba, maravilhoso também, docinho. Acabei com esse aqui, ó, que é o Muriel Floral. Ai, se eu soubesse que ia me atrapalhar desse tanto, eu teria colocado a massinha. Ele me indicou colocar uma massinha. Flor de lótus com blueberry, maravilhoso. Tá puxando meu lábio, minha gente, não tá me deixando falar direito, não. Só isso, pra me fazer calar a boca. Olha, esse aqui, usei também o Biú. Bem na vibe do Yes I Am, frutadinho. Maravilhoso, cheirinho de princesinha, tá bom? De bonequinha, eu acho. É, Adriano Galisteu, também usei, tá aqui dentro, ó. Pequenininho, maravilhoso, frutado. Usei também o Ecos Açaí, esse aqui, bem cheiro de bantomado, tá? É, eu gosto tanto desse açaí, olha. Se você tiver a oportunidade de adquirir, isso aqui na Black Friday, adquira, sabe por quê? Porque ele tem uma saída de açaí mesmo, mas ele tem um toque meio verde. Na saída dela, assim, na saída dele, assim, já dá esse toque meio verde. Minha gente, com essa base, bem almiscarada, maravilhoso, tá? E fixa, e exala bastante na minha pele. Esse aqui é melhor do que o Ecos, moça. Vale muito a pena. E agora, o perfume para a mulher gostosa. Aquele perfume para a gostosa, é. Pois é, agora eu vou ter que falar assim, minha gente. Por quê? Porque o YouTube também me confessou que 90% do meu público é feminino. Então, quer dizer que temos rapazes aqui também, 10%, tá? Então, mas vamos falar para as gostosas, tá? Você é gostosa, sim. Mas, Vaninha, eu tô gordinha, nada disso. Você tá com excesso de fofura, tá? Gostosura. Olha, esse aqui, ó. O Crisca Mania. Esse aqui é maravilhoso. O perfumão de mulher gostosa e poderosa. Mas, Vaninha, eu estou cheia de celulite. Calma, minha gente. Mas, gostosa. Sinônimo de gostosa, de acordo com Vaninha. Gostosa é o estado de espírito em que você se sente plena. É aquele estado em que você realmente conseguiu se dar o valor, tá bom? É aquela mulher que se valoriza. Então, a mulher que se valoriza, ela é uma gostosa por vida. Acorda, mulher, que tu é gostosa, tá? Olha, esse aqui é o Richem, da Alfa Paf. Meu cabelo desmaia com esse bichinho aqui. Desmaia. Agora, eu usei ele. Ah, esqueci, minha gente. Com o condicionador de patauá. Gente, aquele condicionador da Natura. Ele é melhor do que a máscara. Ele é melhor do que a máscara. Sério, ele é bem mais consistente. Então, usei os dois, tá bom? E também, por último aqui. Eita, Vaninha, não sei filmar. Minha gente, tem que comprar um triplé. Eu usei esse aqui, ó. Contorre. Hum, quem é do tempo da vovó virgem, sabe muito bem. Quem é do tempo também, da veia fofoqueira, também vai lembrar disso aqui, tá bom? Maravilhoso, gente. Isso aqui tem um cheirinho bem nostálgico. Uma florzinha de laranjeira aqui. Ele me remete muito àquele Ilia agora. O Ilia flor de laranjeira. É sério. E é baratex. Mas tá acabando. Gente, é isso. Um beijo pra meus inscritos. Estou muito feliz. Estirou o print. Procura seu nominho lá, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até agora. Se você gostou, deixe o seu like, tá bom? Desculpe aí se Vaninha estiver com a voz um pouco repuxando. Você não tem noção. Como é que eu vou gravar desse jeito, minha gente? Eita, meu, o que eu tá vendo? Senhor, me abençoa, meu Deus. Que vai ser difícil gravar, minha gente. Mas também porque eu fiz a manutenção, né? É, já começou assim e fiz a manutenção do de cima também. Então, tá difícil. Minha gente, um beijo. Até o próximo vídeo, tá? Bye, bye. Ah, o esmalte eu vou deixar aqui. É novo, mas passei só uma mão. Vou deixar, é da Natura. Beijo, gente. Fui.